O vereador Demerval Carvalho destacou um projeto de sua indicação que se refere a fogos de artifício. Muitas pessoas já, às vezes, procuravam a gente no intuito de proibir os fogos de artifício que provocam estampidos. E aí, em uma pesquisa, alguma investigação que a gente fez, eu e o presidente da Câmara, a gente viu que em vários municípios eles estão colocando esse projeto em ação já. E nós buscamos exemplos de alguns municípios que já têm esse projeto de lei aprovado e colocamos ele aqui no nosso município. Então, é um anseio de grande parte da comunidade porque os fogos de artifício hoje, eles geram aquele estampido. E, às vezes, tem uns que é mais baixo, outros que são mais fortes. E isso atrapalha muito a vida de animais no município. Animais correm, animais machucam, animais ficam assustados. Pessoas, até mesmo pessoas que não são idosas, também, às vezes, se assustam com isso. Pessoas idosas, principalmente, eu, como representante da área da saúde, vejo que essas pessoas também elevam a pressão. Então, provoca hipertensão em algumas pessoas, faz a pessoa levar susto. Então, é muito ruim o fogo de artifício que faz o barulho. Então, a gente colocou esse projeto, foi aprovado já aqui em dois turnos. A gente aguarda a ascensão da prefeita municipal para que esse benefício traga para a comunidade. Aí você diz, vai acabar a beleza dos fogos de artifício durante o Natal, passagem de ano, essas coisas? Não. Hoje, já temos várias fábricas que fazem os fogos de artifício que apenas produzem as luzes, os efeitos, mas sem produzir efeitos sonoros, apenas efeitos luminosos. Fica tão bonito quanto o outro, só não tem aquele barulhão que, às vezes, pode prejudicar as pessoas. Então, foi nesse sentido que a gente colocou esse projeto. A gente espera a sanção o mais breve possível por parte da prefeita. E, se porventura, no projeto, inclusive, já tem as multas especificadas se alguém descumprir a lei. E esse dinheiro, se porventura houver multas, a gente espera que não tenha, esse dinheiro vai ser aproveitado, empregado em tratamentos de animais que, às vezes, ficam doentes ou, às vezes, até mesmo animais de rua que não têm destinação correta, não têm tratamento. Esse dinheiro seria investido para tratamento desses animais que não têm dono no nosso município. Então, a gente espera a compreensão de algumas pessoas, que, às vezes, algumas pessoas não concordam com isso, porque o barulho, às vezes, de um fogo de artifício, às vezes, chama atenção para um evento. Mas o benefício, eu tenho absoluta certeza que vai ser muito melhor, muito maior do que o malefício que traz esses fogos de artifício com estampido. A fiscalização já foi definida como vai ser feita? Não, a fiscalização é definida pelo Poder Executivo. Então, assim que a prefeita sancionar a lei, provavelmente eles vão tomar as providências para que seja cumprida a determinação como está na íntegra aqui no nosso projeto de lei.